Fala pessoal, beleza? Tô aqui na loja Mundo Aquático do lado do Valdir. E aí cara, tranquilo? E aí Vinícius, beleza? Maravilha, dia 10 tá chegando a partir das 9 horas, tem evento aqui na loja Mundo Aquático, cara, evento muito esperado. Tudo organizado, ajeitadinho, hein? Legal, cara. Bom, além das promoções que a gente já conhece, que sempre rola aqui na loja, tem coral, peixe, muita coisa, EcoRift tá presente, PepperLED, o Barrac vai estar presente, né? Legal. E também vai estar o Jefferson da São Caetano Peixes, que chegou a uma importação de peixe e ele vai trazer um pouco de peixe aqui pra loja, né? Que legal, cara. Sensacional. E também tem os balões. Pra estourar o balão, o que precisa fazer? Compre alguma coisa e tem direito a estourar um balão. Legal, cara. Então antes da gente mostrar as promoções, vamos mostrar um pouquinho do que vai rolar dentro desses balões, pode ser? Bora lá. Vamos nessa. Valdir, mostra um pouquinho do que tá sendo preparado e o que a gente vai encontrar. Vai ter muitas lembrancinhas pessoal, né? Legal, cara. Já temos quatro folhas aqui, ó. Vai ser recortado e colocado a lembrança no balão e pessoal, os prêmios, né? Muito bacana. Vai ter peixe também, vai ter coral. Eu tô vendo que tudo aqui pra marinho, né? Pessoal de marinho tá bem servido, hein, meu? Exclusivamente de marinho. Muito bacana. Então cada balão vai ter um papelzinho desse? Sim, vai ter teste. Ó. Tem coisa bem legal aí, pessoal. Legal, vocês estão separando aqui, ó. É isso aqui. Estamos separando aqui, estamos montando aqui pra deixar de lado. Sensacional. E pra estourar o balão, basta fazer uma compra. Isso. Estresse, pessoal. Olha aí que legal. Tô longo, tá bom? Sensacional. Valdir, bateria toda carregada, cheia de coral e promoção aí pro sabadão, é isso? Isso, Vinícius. Legal, cara. Tem coisa bem legal no final de semana, hein? Maravilha. Vamos lá. O que você separou exclusivamente para o sábado? Vinícius, qualquer item dessa bandeja... Uhum. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Sensacional. O que mais? A vizinha dela, a mesma coisa. Boa. E tem volume, tem bastante. Tem bastante. Legal. Aqui, Vinícius, ó. Uhum. Hammer, laranja. Uhum. Cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais. Tem peça com duas, três... É a peça, não vai contar boca. A peça, não. Tem com três, não tem problema. Não. Hammer, verde aqui, com duas ou três bocas também. Também buquezinho. Cento e cinquenta reais cada um, tá? Buquezinho, hein, meu? Sensacional. Esse aqui nós já falamos no vídeo anterior. Já falamos, trinta reais cada um, hein? Trinta reais, olha aí que legal, meu. Sensacional. Aí, ó, essa não falamos, Vinícius. Qualquer chênia, sessenta reais. Tem pompom, qualquer uma, sessenta reais. Tem um gait, isso. Legal, cara, sensacional. Também um bicho muito legal. Muito legal. E tem bastante, tô vendo que isso muda bem grandes, hein? Muito legal. Valdir, lobofilia. Temos promoções. Olha só, cara, tô vendo aqui, tá nascendo uma boquinha? Nasceu, Vinícius, foi onde eu cortei. Nasceu uma boca, olha que engraçado. Boa, legal. Vamos lá, vai ter promoção também? Qualquer lobo, Vinícius, cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais, você tá falando qualquer... Qualquer peça de lobo que tá aí. Tô vendo que tem umas com mais de duas bocas. Tem, qualquer peça. Inclusive, eu tô vendo que tem... Olha essa aqui também, nascendo aqui do lado, ó. Bem legal, cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais. Sensacional. Vamos de torch. Vamos aí, Vinícius, torch e vinte e quatro K. Boa. Novecentos reais cada um, hein? Novecentos reais cada um também. Também é a peça. É, o pessoal fala que é o vinte e quatro K, é a banana esse daí, né? Bem bonito, hein? Olha só. Num dourado, sensacional. Valdir, e agora? Agora é a moleza, hein, Vinícius? Vamos lá, zoantos. Qualquer uma dessas três bandejas. Vamos passar. Uma, duas, três. Três. Boa. Mini colônias. Mini colônias. Hã? Vinte reais cada uma. Vinte reais cada uma. Olha só também, cara. Bem recheada aí pro pessoal. Pressão, hein? Tem pressa aí que vai sair um real a boca, né? Sensacional. Na sequência, agora um pouquinho maior, já os jardinzinhos. É. Aqui são as palitoas, tá? Essas palitoas, sessenta reais cada uma, tá? Sessenta reais cada peça. Cada peça. Goniópora. Uma bateria bem aqui, focada nelas, hein? Bem caprichada de goniópora, Vinícius. Boa. Aí vai ter promoção? Qualquer goni nessa bandeja, cem reais. Cem reais. Inclusive, cara, peças bem grandes, hein? São muito grandes. Caramba, meu. Olha aí, ó. Vou pegar uma pra mostrar aí, pessoal. Bem grandes, bem grandes. Olha aqui, ó. Cem reais? Cem reais. Sensacional. E agora, Valdir? Tem uma galera aqui bem interessante, hein? Dessa turminha aqui, vamos lá, ó. Começando aqui de cima. Tá, aqui. Certo? Tá, esse daqui é um leather letuce. Legal. Metálico, né? Aham. Aqui pro lado, fazia prisma. Cara, acho tão linda essa daqui. Sensacional. Do lado, merlete. Boa. Do lado, Blastomusso Wells. Linda também. Isso. Certo. E ao lado, Zoanto Cinnamon. Boa. Qualquer uma dessas mudas, 80 reais. 80 reais. Não importa. Tudo que a gente mostrou aqui, 80 reais. 80 reais. E não conta a boca. Não conta a boca, a peça. Maravilha. E agora, Valdir? Temos peças aqui bem exclusivas, hein? Vamos aí, Vinícius. Temos aqui uns open. Que legal, hein? Olha que lindo isso aqui. Preço de evento, hein? Vamos lá. Somente sábado esse daí. Hã. 550 reais cada um, hein? 550 reais. Bicho lindo, hein, meu? Maravilhoso. Nossa, também gosta. Show. Olha esse aqui que lindo. Valdir, essa bateria também tá forrada. E aqui tem uma moleza, hein, Vinícius? Nossa. Vamos lá, apresenta pra gente. Bora lá. Hã. Esses hammer aqui, ó. Qualquer um dessa bandeja. Certo. 80 reais. 80 reais. Bem legal. Tô vendo que tem duas bocas ali. Duas bocas, três bocas. Boa. Show. E aqui do lado, as goni. Certo. Olha só, meu. Essas aqui são as curtinhas, né? São as curtinhas. 150 reais cada. 150 reais. Também bem legal. Valdir, peças bem grandes aqui. Olha só, meu. É, tira um pouco de luz que tá forte, hein? Então, cara, olha só. Sensacional. Qualquer chili pepper dessa aí, Vinícius. Olha o tamanho das montíporas, meu. 50 reais. 50 reais. Gigante, hein? Muito GG, hein? Valdir, temos aqui uma bateria exclus... Ah, não. Não acredito. Esses caras também? Qualquer coisa aí, Vinícius. Putz grilo, meu. 10 reais, hein? 10 reais, cara. 10 reais pra você vir aproveitar, forrar o aquário com pouca grana. Pessoal, olha que paletor e que zoantes bonito que tem nesse canto aí, ó. Sensacional, cara. 10 reais. E aqui também, meu, minicolônias grandes, hein? Minicolônia, Vinícius. Vamos pegar uma aqui pra mostrar. Fácil, hein? 10 reais? 10 reais. 10 reais. Tem muita coisa legal por 10 reais. Deixa eu baixar aqui o brilho. Olha só que legal. 10 reais. Baita oportunidade. Tá imperdível. E não aparece aí, Vinícius. Mas tem bailarino, 20 reais cada um, tá? 20 reais. Ah, ele aqui, ó. 20 reais o bailarino. Isso. Maravilha. Valdir, mais uma opção. E agora? Trompet bicolor, Vinícius. Legal. Vai ter promoção? Tem promoção. 100 reais qualquer peça. Qualquer peça, 100 reais. Maravilha. Vamos aproveitar aqui do lado esse cara. Vamos, meu vizinho dele. Hã? 40 reais, né, Vinícius? A peça. Isso aqui a gente já falou, já. O pessoal pirou, meu. 40 reais aqui o buquê. É isso mesmo? Isso aí. E agora? Qualquer zoantes dessa bandeja aí, Vinícius. Olha só, bonitão, hein, meu? Hã? 40 reais. 40 reais. Só escolher? Só escolher. Ó, tem umas recheadas, hein? Mostra essa aqui, Vinícius. Uhum. Azul? Azul. Legal. Isso aqui tem 50 bocas pra mais, né? Sensacional. Tá valendo as duas bandejas? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sensacional, hein? Baita escolha também, olha só. Pode ir. Vou deixar vermelhinho. Como com essa escara aqui? Vinícius, qualquer rodáctilus desse daí, 60 reais. 60 reais também. Bem legal. E agora, Vinícius, temos aqui no canto as nossas Galaxéias. Valeu. Legal. Também no tamanho bem bacana. Quanto? 40 reais cada uma. 40 reais cada uma. Show de bola. Valdir, tridacna. Vamos ter tridacna aí pro pessoal? É isso aí, Vinícius. Temos um pouco de tridacna aqui na loja. Legal, cara. E com impressão, pessoal, hein? Vamos lá. 699 cada uma. Caraca, melhor preço, hein, meu? Moleza, hein? Qualquer uma, só escolher? Qualquer uma, só escolher. Sensacional, tem azul, tem dourada, bem legal. Estrela azul, Vinícius. Certo? Das grandonas, né, hein? Tem bastante. Tem bastante aí. 400 reais cada uma, tá? 400, legal. E ao lado, a nárdua. Aham. 300 reais cada uma. 300 reais cada uma. Também bem bonita. Qualquer anêmona desse lado aí, 700 reais. 700 reais, só escolher qualquer uma. Só escolher. Legal, hein? Olha só que bonitas. É isso aí. Dia 10. Cara, a gente já viu que tem muito coral, muita coisa bacana. O pessoal que vai estourar o balão, com certeza, vai sair daqui feliz demais. Agora, peixe. O pessoal que tá querendo comprar peixe. A gente já sabe que a EcoRiff vai estar presente. A EcoRiff vai estar aqui. Beleza. O Jefferson, da São Caetano Peixe, chegou uma importação dele e ele vai trazer peixe também. Legal. Então a gente pode esperar preço bom. Vou dar um exemplo aqui. É assim, pessoal. O peixe tá no saquinho da importadora. Quarentenado lá. Tem que ser consciente. Está quarentenado lá. Tá saindo da quarentena sexta-feira. Certo. Ele vai embalar sábado e trazer. Boa. Então tem que ser consciente, olhar direitinho, porque não tem garantia. Tá. Mas um hepatos, tamanho médio, vai sair 450. Caraca, meu. É moleza, né? Bem barato. Moleza. Bom, hepatos é só um exemplo. Vai ter muito peixe. Vai ter muito peixe. Pessoal, pode vir pra conferir. Ah, está chegando, criado, grama. Hum, legal. Grama brasileiro. Legal, legal. Então esse vai sair barato, Vinícius. É mesmo? Cem reais cada um. Olha só, sensacional. É isso aí. Isso aqui é só alguns exemplos. Venha conferir. Com certeza vai ser um dia sensacional. Lembrando que tem toda a organização aqui da Mundo Aquático. Vocês já são fera em evento, né, Valdir? Esperamos muito sucesso, Vinícius. Com certeza. Valdir, então até sabadão. A partir das nove horas a gente está aqui acompanhando a galera. E com certeza aí vai ser um grande semana animado. Boa sorte pra todos nós, hein? Vamos lá. É isso aí, valeu.